só pra gente antes da gente mudar de assunto o Douglas você perguntou esse é o protótipo o primeiro protótipo as mudas de morango do Fábio e tu colocou algum substrato nos buraquinhos não coloquei nada esse copinho aqui eu comprei no Mercado Livre e ele é no diâmetro de 5 cm pra encaixar naquele buraco que eu fiz com um cano de 50 mm de diâmetro que é uns 5 cm tu que fez os buracos ali? eu que fiz os buracos nossa, parece que tu comprou pronto o troço, foi muito bom mesmo e aí se isso aí funcionar, eu quero colocar isso em cima dos tanques dos kings ali porque isso aí vai diminuir enormemente eu tenho certeza que a água vai ficar mais cristalina e ao invés de ficar limpando o filtro vai colher morango e de vez em quando joga raízes e folhas ah, legal tu colocou o Mário como que você está pensando em jogar a água ali por cima? tem uma bombinha lá tem uma bombinha pendurada numa mangueira ali dentro não, beleza a bombinha tudo bem o bico lá em cima como é que você fez? o bico lá está solto está só a boca do cano coloque o carvão enche enche essas cestinhas de carvão é pouco carvão que você vai precisar umas duas, três pedrinhas cada um que o carvão ele cria a superfície para a água correr por ele vai funcionar se você conseguir encostar essa água que sai na parede joga ela diagonalmente na parede assim ó que ela corre formando uma película na parede não, mas isso aí não precisa não essa arquitetura aqui ó desses buracos desencontrados a água que cai do de cima cai para o centro ah, entendi tudo cai para o centro entendi ela se amassou o cano certo? cortou, esquentou e amassou ele é isso? é isso olhei na internet vou copiar um desse aqui vou testar um desse aqui também pois é vamos ver se vai funcionar vamos nessa já que estamos nessa continuamos nessa eu queria fazer um comentário de início que você mandou aquele artigo muito interessante por sinal mas eu ainda não li e eu vi os comentários que o pessoal colocou de se discutir isso aquilo aquilo outro e tal e o artigo ele traz uma série de informações não é uma coisinha só eu estava inclusive assim eu dei uma corrida de olhos só mas não li e não estava eu estava tentando inclusive dar uma organizada na minha pasta de artigos relacionados a genética de King e separando aquelas características que são herança mendeliana o que é polifloidia herança poligênica estou tentando organizar porque na hora que estou procurando as coisas não estou achando aí está comprometendo mas nós podemos se for o caso abordar encontros que o pessoal pediu que era em relação a questão da cauda que é uma herança poligênica então se for o caso a gente pode pegar esse item hoje e papiarmos um pouco a respeito dele porque ali vai ter que como diria um bom veterinário nós vamos ter que ruminar muito faz sentido com certeza foi por isso que o Ederson colocou aquele comentário assim fazer um vídeo sobre aquele documento eu acredito que nós em diferentes proporções não temos condição de fazer um vídeo sobre aquele documento inteiro o que a gente vai fazer é alguns recortes do que a gente consegue entender e juntos ver se a gente clareia um para os outros alguns pontos que ficam meio obscuros então Mário eu achei assim dando uma olhada por cima daquele artigo que você colocou lá no grupo eu ainda também não li não deu tempo de ver agora a tarde mas assim deu para ver que realmente eu não pensei que tivesse tanta variedade genética envolvida quanto de ser dividido o genoma em duas em duas partes né a grosso modo assim eu tenho algum conhecimento de biologia molecular mas nossa deixou mas assim aquilo realmente é difícil para a gente assim estudar a fundo né conceber a ideia mas assim agora eu entendo porque que é tão difícil você fazer determinados cruzamentos né programar determinados cruzamentos e saírem resultados completamente diferentes né e como é difícil como tem que peneirar para conseguir chegar naquilo que é o objetivo né então a gente agora a gente entende dá para entender mais porque leva tanto tempo tantos anos para conseguir chegar né numa linhagem pura é em primeiro lugar queria agora né oficialmente aqui presencial dar um feliz ano novo para todos vocês aí né a primeira reunião do ano tudo de bom para vocês e que esse ano aí seja um ano de muitos kings em nossas vidas aí é outro ponto que eu queria comentar que a gente já falou no grupo aí mas queria reforçar que exatamente no mês da exposição né nós vamos completar praticamente uma semana antes aí né nós vamos completar dois anos de Coug já né que é 14 de março nós criamos o grupo então nós vamos estar completando dois anos já de que o grupo tá aí tá firme e que com com gente né chegando eu acho legal que a gente conseguiu não só manter mas como as pessoas que estão entrando estão com com pensamento muito voltado pro objetivo do grupo né que é esse trabalho genética de ter um peixe de qualidade no Brasil só lembrando dessa 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 questão aí né que nós vamos estar no mesmo mês da exposição nós vamos estar completando dois anos aí então vai ser mais um motivo de comemoração aí parece que é seu aniversário também março né acho que é seu aniversário março então vai ter muito motivo pra comemoração eu gostaria de acrescentar né em cima do comentário que a Rosana fez porque a coisa como você falou Mário de ir juntando 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 o buraco como diz não é um buraco é uma cratera né porque primeiro o bicho é tetraplóide tá então ele recebe né duas parcelas do pai duas parcelas da mãe e acontece que a expressão desses genes não tem a mesma proporcionalidade não são iguais então você tem de um dos progenitores a expressão de genes inclusive alelos pode não ser equivalente e a mesma coisa do outro então as combinações são bem mais complexas ou muito mais variáveis e aí a necessidade de um processo seletivo e esse processo seletivo por não termos recursos de mapeamento genético você vai fazer o que? estritamente em cima de fenótipo que é o que os criadores fizeram os criadores lá no passado não tinham domínio de técnicas genéticas de mapeamento nem carióticos os criadores usavam então é um processo seletivo de médio longo prazo de paciência e ir confluindo genes para ver se dá o resultado que você quer aquilo que a gente estava conversando inclusive que o pessoal fala mas tem isso aquilo aquilo gente a coisa não é exatamente assim como eu já comentei inclusive em um momento anterior embora eu já venha fazendo um trabalho eu já tenho algumas gerações no caso dos tosaquim nasce peixe ainda de cauda simples ou seja ainda tem gene no pul o pulgênico deles lá para essa característica ainda está aparecendo peixe de cauda simples e ainda tem um outro aspecto que nós já conversamos anteriormente eu comentei isso com vocês que os criadores os japoneses falam que peixes jovens não expressam bem as características ou seja então tem fatores que interferem na expressão gênica fatores outros que não são só a presença ou a ausência daquele gênio então é um negócio muito complicado a gente ainda está muito longe mas vamos caminhando que é essa que é a nossa proposição e alcançar o entendimento disso talvez a gente consiga quem sabe só experimentando e indo caminhando nessa direção é que a gente vai saber vamos fazendo vamos procurando pesquisando acho um artigo aqui outro ali outro acolá vamos tentando juntar essas informações para ver se a gente consegue criar um conhecimento básico que na realidade é básico ainda de entendimento desse texto que a gente tem fradimento de informação é isso aí especificamente sobre cauda simples e cauda dupla você viu um comentário meu lá no grupo que nesse trabalho fala que não tem dominância de um sobre o outro é herança poligênica pois é é herança poligênica é herança poligênica e aí vai continuar saindo né vai enquanto tiver genes relacionados a cauda simples vai acontecer dependendo da confluência dos genes dos progenitores então herança poligênica você tem também chamado de herança quantitativa você tem que ter determinada quantidade de genes numa direção ou em outra para poder expressar a característica por isso que você tem desde a cauda vamos pensar que é aquela cauda simples dois lobos né tem vou ver se eu consigo criar aqui três lobos né pode ter o lobo superior só uma beiradinha e dois para baixo a extensão toda do lobo superior e de baixo depois o somatório dos lobos superiores duplos e baixo inclusive separado né então é uma variabilidade absurdamente grande e aí num cruzamento você tem aquele monte de coisa por isso que você tem que ir selecionando se a prioridade é a cauda separada na porção superior né evitar qualquer peixe que tenha fusão desses ovos porque vai estar transmitindo características genes relacionadas a isso e diferentemente no caso do tosaquinho tem que ser fundido em cima eu não posso usar peixe de cauda separada não interessa que eu vou separar os lobos a não ser que queira criar borboleta e tchou tchou né que aí sim precisa de estendidura então é tudo é uma série de possibilidades é é meio é quase que assim um sorteio vamos ver o que vai dar né a medida que você vai fixando essas características e esses genes aí sim quanto mais trabalhado por a linhagem nessa direção aí você vai reduzindo o percentual de peixes de cauda simples de cauda tripla poderá chegar o momento de não nascer nenhum de cauda simples ou tripla só de quatro lobos certamente mas é o grau de refinamento da linhagem você teria eliminado todos os possíveis genes que estariam direcionando as outras possibilidades de cauda é paciência como sempre é com relação a a a cauda colada né ao centro né é tem tem eu acho que tem mais uma variabilidade que você vê assim distintamente as duas coladas e tem uma que é não é que ela é sobreposta não mas parece que ela é interiça ela não tem uma emenda no meio eu tenho eu tenho eu tenho um peixinho aqui que ele tá muito bonito e você vê no meio uma linha certinha no meio da cauda e ela tá colada não dá vontade de você chegar a tesoura ali e cortar mas ela tá coladinha assim ó mas você vê exatamente a divisória dela e tem uns não que que ela é interiça né ela é você não vê a divisória eu não sei se seria também considerado uma outra variabilidade ou se a gente considera né o fato dela tá colada ao centro simplesmente assim eu achei interessante essa divisória na realidade essa linha que você está vendo imagina tá a cauda aqui né mas tem uma linhazinha aqui pra cima não é isso? pelo que eu estou entendendo na sua descrição é como se tivesse um filamento em cima é no meio mesmo parece que costurou sabe ela era assim e deu uma costura ela ficou costurada mas ela não tá nem sobreposta nada ela tá ela tá juntinha parece que tem uma costura no meio sim mas é isso mesmo você tem desde a cauda totalmente soldada né e totalmente aberta observa que isso daí considerando um texto que tem a cauda de quatro lobos cauda dupla ela pode ser totalmente soldada em cima ou totalmente aberta e isso é herança poligênica também agora além disso né pra chegar nesses de cauda totalmente soldada e também totalmente aberta né você ainda tem a variabilidade de ter o lóbulo superior uma beiradinha pra cima e depois dividir e depois abrir embaixo que é outra então eu imagino que a quantidade de genes envolvidos nesse conjunto especificamente só pra cauda é um conjunto razoável pra ter essa variabilidade toda desde dar uma cauda simples a uma cauda tripla uma cauda quádrupla e com essas variações todas é isso que como diz nos movimenta as expectativas de que vai aparecer é só fazendo um pequeno comentário em cima disso que o professor colocou né das heranças poligênicas das expressões gênicas ainda tem um outro fato que pode ocorrer pra bagunçar um pouquinho mais a genética de quíngue são as mutações que ocorrem de novo ou seja são as mutações que ocorrem espontaneamente do nada né então que pode causar aí mais um resultado inesperado além do inesperado distante é se a gente considerar que o bicho é tetrapóide a quantidade de genes envolvidos de cromosomas primeiro depois de genes o risco de na hora de fazer a cópia né e transcrição pode dar muito erro o bicho ele tem muita chance de dar erro consequentemente surgem mutações né e aí e pela diversidade a quantidade de descendente que dá a chance ainda aumenta né então é isso aí mesmo e aí surgem coisas novas novas combinações novas possibilidades e aí a gente tem que ficar atento para quando pintar alguma coisa diferente fala peraí né apesar do sofrimento né Douglas como é que eu faço vou colocar onde te vira te vira porque a coisa é por aí então a gente tem que ir trabalhando nessa direção separando por isso que tem que ir na realidade a gente tem que priorizar o que que eu tô querendo criar então agora eu queria fazer uma pergunta de aluno para professor aí vem ouvindo vocês ouvindo vocês falarem inclusive ainda com a expressão ainda que o negócio ainda vira loteria e aí a genética como que a gente poderia falar para as pessoas que não tem proximidade com a parte biológica e ainda com parte genética porque muitas vezes o que eu vejo as pessoas assim e talvez até aquele comentário do Ederson esteja um pouco nesse sentido eu não entendo nada desse negócio então isso aqui não é para mim e o que eu vejo muitas vezes é que nessa hora as pessoas fecham a cabeça para um entendimento que você não vai precisar entender lá a sequência de aminoácidos para poder formar a cadeia você não vai precisar entender nada disso mas como que a gente manda um recado para a pessoa que não tem essa proximidade de assim entender um pouco só por alto já vai te dar um grande avanço em termos de assertividade nas decisões e aí nesse sentido que eu queria te perguntar Mauro como que a gente pode mandar uma mensagem pode entrar um pouco pode entender um pouquinho que vai valer a pena dá para você fazer muita coisa com isso porque não é muito distante do que a gente faz também não mas é importante entender algumas bases o que eu vejo que é mais simples possível e mais direto é a seleção cenotípica acabou óbvio que a seleção cenotípica para quem não tem nenhuma informação relacionada às características que possam estar envolvidos ela por si só não é suficiente então é preciso ter um pouquinho de conhecimento de entendimento de algumas características o que é recessivo que é dominante isso a gente vem fazendo já tem um tempo então para quem vem acompanhando a nossa discussão já tem uma uma noção introdutória de que maneira conduzir né se por exemplo se nós queremos ter peixes black tigrado sei bom chocolate pô não vamos fazer cruzamento com peixes que tenham gen de despigmentação de melanina porque vai atrapalhar então de cara né no mais é o que é pegar as características morfológicas que nos agradam e fazer os cruzamentos daqueles que mais se aproximam naquela direção não tem muita saída Mária é o que o pessoal fez no passado sem saber lunete você concorda comigo os criadores no passado selecionaram a partir do que visual acabou né e é o que a gente vem fazendo também porque nós não temos linhagens mapeadas geneticamente tanto é que nos resultados que a gente tem de vez em quando aparece igual coisa e tem aquela porcaria daquele gênio e tem aquele outro a gente não tem ainda linhagens bem fixadas né estamos trabalhando nessa nessa direção então a questão é trabalhar de forma visual é o caminho né a gente não tem essas características organizadas mapeadas não temos linhagens fixadas selecionadas então é até curioso que eu estava na hora que eu comecei a organizar da início essa organização dos artigos né eu me deparei com um textinho lá a respeito de Mendes dizendo o que ele ao iniciar os estudos dele ele primeiro tomou cuidado de criar se aquela variedade ela não tinha variabilidade estava sempre dando a mesma coisa ou seja era uma linhagem pura para não ter dúvida depois né então para a gente fazer esses testes a gente teria que ter linhagens puras daquilo que a gente imagina mas a gente não tem então nós vamos ter que selecionar não tem saída é ou você faz ou você faz observa o seguinte nesse processo que eu comecei da seleção lá dos coçaquim né que são correlatos em parte morfologicamente de cauda vem os chouchou né só que os chouchou tem que ter a fendidura né tem até variedade quase que fundida mas tem então essa variabilidade que vai saindo ao longo do processo você começa a direcionar os para chouchou né dentro dos chouchou tem uma variabilidade enorme você colocou aquele quadrozinho da vez passada né mostrando a diversidade de cauda de borboleta pô é enorme aí para você chegar naquele ponto de fixação de cada uma das variedades você sabe o que você vai ter na e eu também né em relação a essa direção a gente tem um comecinho é um início de história vamos divertir e fazer aí podemos aparece um aparece outro um pouco mais um pouco menos a gente vai direcionando é isso daí não tem muita saída não a gente não tem como mapear isso né nós não temos recurso para isso então é o visual e ir direcionando aquilo que mais se aproxima ao que a gente quer no meu início do 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 peixes que tinha fendidura de cauda mas um tinha outro tanto é que saem vários com fendidura agora já está reduzindo já está melhorando mas ainda sai sai com fendidura como sai de cauda simples é isso aí não é muita saída não é por aí vamos fazendo vamos fazendo é o que o pessoal fez lá atrás lá no passado né e se deu certo para eles vai dar certo para a gente é que não pode desanimar é ter paciência vai levar mais ou menos tempo a partir daquilo que você consegue enxergar e criar para a escolha dos cruzamentos pronto vou confirmar o professor já estava falando o tosakim não tem fendidura é isso? é o tosakim não tem fendidura nos lobros superiores ele só tem aquela que a cauda vira para cima é isso? é na realidade ela vira para baixo para baixo? o meio sobe e as laterais vão para baixo virando para dentro e isso inclusive favorece subir a região central eu tenho peixe inclusive com uma boa abertura de cauda nesse sentido mas com fendidura porque foram saindo des cruzamentos anteriores então agora como eu já tenho um grupinho que não tem fendidura não estou usando esses peixes mais que tem fendidura que não me interessa ou eu estaria como diz retardando a minha seleção correto? mas por outro lado esses que tem fendidura estão sendo direcionados por tchou-tchou tem borboleta de cauda longa e borboleta de cauda curta então é isso daí é essa brincadeira e o curioso é que essas laterais subirem quando o peixe está novinho ele não apresenta isso não à medida que ele vai desenvolvendo ele começa a levantar as laterais você já observou isso aí Mário dos seus bichinhos inicialmente tem a nadadeirinha lá beleza viradinha para baixo depois vai fazendo isso e isso vai virando quando ele tem extensão com tua saquinha e começa a descer de novo é bem curioso é igualzinho o olho do seu tendão primeiro ele vai ter que estufar depois vai migrar para frente depois migrar para cima são estágios dessa expressão sensacional isso sensacional esses estudos aí nos quíngues né eu não eu não imaginava é sempre uma surpresa eu não imaginava que o quíngue era o animal mais estudado em termos de conhecimento em termos de biologia e variabilidade fenotípica não tem animal nenhum para comparar com o quíngue na hora dos estudos né porque nas outras espécies você não tem a manifestação fenotípica diversificada para poder estudar o bicho né o bicho que mais se aproxima para esse contexto em termos de interferência humana e seleção é cão que você tem uma variabilidade desde o bicho em miniatura até um do tamanho de bezerro né mas está restrito mais a esse contexto o quíngue tem muitas outras coisas a mais ô Douglas eu vou te passar a palavra já já vou só mostrar um negócio aqui para o Fábio porque aí ele vai ter ideia assim do que é a dimensão do negócio esse aqui é o tal do trabalho que a gente está conversando aí eles encontraram esse gene aqui ó que é um esse elemento aqui esse TE aqui que é um elemento transportável que é uma partícula que tem o DNA que veio do pai e o DNA que veio da mãe e isso aqui vai ter interação isso aqui vai misturar as coisas vão trocar de lugar e tem alguns que eles já conseguiram identificar alguns que trocam de lugar com essa troca de lugar eles conseguiram mapear cada um cada uma dessas posições aqui ó são diferentes subgenomas então o lado vermelho é um o lado azul é o outro são diferentes subgenomas só desse pedacinho e aqui agora é mostrando um esquema mostrando como que essas partículas que ficam mudando de lugar como que elas estão interagindo entre um lado e o outro então isso aqui é pegando só um pedacinho de uma partícula do nem é microscópica porque a gente está aqui é num nível bem menor em termos de proporção de tamanho e isso é o que está misturando tudo o tempo inteiro então com isso aqui identificando essas partículas eles conseguiram mapear qual é a ascendência e qual é o grau de parentesco então a hora que você olha para a árvore genealógica dos kings aqui ó vindo lá do peixe selvagem divide os azuis os verdes e os vermelhos são os grupos aqui ó percentual de ancestralidade comum entre o edo grupo que é do edo que acho que aqui é o lado mais japonês né grupo china e o hanchu e o ranchu então com isso aqui a gente começa a ver aquilo que o Mauro sempre fala assim não adianta eu pegar um peixe aqui do verde e cruzar aqui com o vermelho aqui ó que eu vou levar muitas gerações para poder fazer qualquer coisa que eu queira selecionar numa distância genética dessa porque eles não tem proximidade genética então num bicho onde você tem que colocar é até parente um com o outro para poder ter uma previsibilidade maior a hora que você faz cruzamentos completamente distantes aí nada encaixa com nada então o que já era difícil de prever porque existe milhões de combinações aí fica completamente aleatório e dificilmente sai alguma coisa que agrade ou que seja o objetivo aí vira uma coisa solta e com isso aí eles conseguiram mapear isso para diferentes características então aqui a questão da dorsal eles conseguiram mapear isso aqui para a questão da caudal que a gente estava falando por isso isso aqui eu lembrei da conversa com o Fábio que ele queria saber assim como que isso era a questão dos olhos e tudo e eles foram mapeando esses genes recombinantes e que ficam mudando de lugar com isso aí isso aí é um pouco do que o trabalho fala então com ele trazendo esse tipo de informação para a gente você começa a ter uma certa melhora a capacidade de decisão em termos de o que eu vou fazer daqui e como que eu vou desenhar um projeto para chegar lá na frente e alcançar alguma coisa porque senão a gente fica fazendo cruzamentos aleatórios e quanto mais distante forem esses exemplares essas linhagens de cruzamento que você mesclar maior vai ser a intensidade de acontecer o que? Voltar ao comum porque eles não tem pareamento gênico de proximidade dos genes das linhagens aí tem um monte de bicho comum e vai ser uma aleatoriedade absurda volta aquilo que eles chamam de atavismo volta os antepassados porque não há uma organização adequada dessas características aí vira como diz um samba e aí vem aquela história criar peixe de genética superior ou peixe que no cruzamento não tem objetivo nenhum dá o mesmo trabalho come do mesmo jeito tem que fazer TPA do mesmo jeito então é melhor dar uma organizada no objetivo eu o que vocês decidirem tá tranquilo mas eu ainda tô na fase do olhar treinar o olho ainda pra separar o peixe genética meu Deus tão longe ainda agora voltando aquela coluna ali que tu falou dos dos ancestrais ali tem um percentual por exemplo de ranchu lá no edo é isso? que aí tu tem uma probabilidade maior de que bom pelo menos um percentualzinho ali tu poderia cruzar poderia ajudar em alguma característica sim o edoniche que ele ele é ele veio do ranchu e foi melhorado no Japão não é isso? então por isso é que eu acho que ele tá lá aquele percentual tá lá e lá na ancestralidade do peixe que foi da China pro Japão né? sim ainda tem mais um mais um aspecto a ser considerado aí que a a gente supõe não sei quando os os cabeças de leão né? o ovo de leão que eles chamavam antigamente chegaram ao Japão né? o o o cabeça de leão hoje que era o antigo é totalmente diferente assim a expressão dele de curvatura de dor sua morfologia corporal é muito diferente do ranchu japonês duas coisas né? como se fosse duas espécies de tudo né? depois disso os tailandeses criaram uma linha de ranchu e os chineses criaram outra linha de ranchu então dependendo desse grau de seleção e tudo ranchu né? dependendo do grau de seleção distanciamento desses peixes ainda pode dar pepino não basta só ser ranchu tem que ter proximidade de linha né? que é é outro contexto e o pessoal aqui por exemplo aqui no Brasil o pessoal ainda mistura o que que é cabeça de leão e ranchu como se fosse a mesma coisa duas coisas falam aleatoriamente né? peixe que não tem às vezes uma característica pra ser o cabeça de leão pessoal pra ser uma de cabeça de leão e outros que não tem característica exatamente de ranchu você não chamar de ranchu né? então é outro problema as pessoas ainda tem dificuldade pra diferenciar essas linhas então é é complexo e aí a necessidade né? essas pessoas como a hora essas pessoas é nós mesmo né? eu tenho nós que estamos apanhando e estamos estudando já tem um tempo imagina quem não está essa é a verdade né? primeira coisa que nós temos que cair na real né? a gente tem que cair na real qual é o nosso grau de entendimento é pequeno o bicho é bem mais complexo né? e vamos com calma por isso que eu falei não vão correr não porque o vetro pica não vai dar conta de correr não isso aí mas você é o mais acelerado vou mudar de assunto aqui um pouquinho a gente estava essa semana nós batemos um papo no grupo ali Mau e queria ouvir seu qual o seu conhecimento a respeito a gente estava falando daquela questão da 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 reprodução que o Enio foi por isso que o Enio fez uma postagem hoje lá no grupo foi por causa dessa discussão ao longo da semana e ele relatando que os peixes não estão reproduzindo quer dizer dois anos atrás a notícia que ele tinha comentado com você era que os peixes estavam reproduzindo o tempo inteiro porque a temperatura era mais elevada e hoje o que ele está vendo é algumas algumas fêmeas jovens reproduzindo mas as fêmeas mais adultas não estão reproduzindo e aí a gente conversou dando uma consultada olhando pelo Google a gente encontrou algumas coisas citando inclusive o choque térmico colocando gelo na água para poder provocar essa reprodução pergunto você já tem alguma experiência nesse sentido? eu pensei em dar um pulo ali no posto de gasolina comprar um saco de gelo não que eu esteja precisando reproduzir alguns peixes mas eu tenho alguns tanques ali que tem fêmeas e tem machos e não estão reproduzindo mas eu pensei em aprender um pouquinho com isso colocar um saco de gelo lá dentro dois trabalhos que eu encontrei falaram em esperar a temperatura chegar em 12 graus e ao longo da madrugada a hora que a temperatura for voltando ao normal nesse aquecimento aí é a hora dos peixes desovarem você tem algum comentário a esse respeito? eu nunca fiz esse procedimento de dar essa refrigerada dessa forma não o que eu tenho de leitura e de vivência é o seguinte primeira coisa isso que todos estão dizendo aí das fêmeas jovens estão desovando os mais adultos não é isso aí mesmo a temporada se inicia com os jovens é que estão experimentando aquela coisa eles ficam muito afoitos e eles começam a reproduzir muito cedo são os primeiros os adultos não eles esperam o ambiente está estabilizado as chuvas eles não não se empolgam com tanta facilidade assim porque eles já tem uma vamos dizer assim uma vivência de experiência anterior então normalmente esses peixes adultos são os últimos a desovarem é isso que eu vivo ao longo desse tempo todo então os novinhos são os primeiros às vezes nem esquentou direito e eles já estão fazendo aquilo é igual moleque igual aborrecente doido para fazer aquilo igualzinho bom segundo aspecto então isso é questão da idade dos dois segundo aspecto eu como já havia comentado eu era muito curioso de saber em ambiente mais quente como é que seria que o N trouxe essas informações em condições usuais naturais o quíndio precisa passar por um período de temperatura mais baixa porque essa temperatura mais baixa é que induz a gametogênese tanto é que se a temperatura é mais elevada tem as desovas tem as desovas mas em pequena quantidade porque o processo de multiplicação de gametas em quíndio em carta inclusive ocorre em temperatura mais baixa a maturação é que ocorre em temperatura mais alta então normalmente eu já observei isso aqui quando os invernos foram mais rigorosos a reprodução depois foi um trem de doido se o inverno não foi muito intenso teve boa reprodução teve mas não na intensidade que foi nos invernos mais rigorosos então o primeiro aspecto é aquela questão da multiplicação para a formação de gametas e para a maturação aí vem o outro aspecto que acho que vai ter que fazer uns testes usando no caso o gelo que você está comentando a questão é o seguinte o peixe esses peixes que tem esse tipo de desova eles precisam alcançar uma determinada temperatura e ela ser mantida tem que ter uma constância de temperatura por uma temporalidade para ocorrer a maturação o que está acontecendo nesse período chovendo muito então de noite está esfriando se esfria ele não alcança a maturidade não alcança a maturação das gônadas e não desolvam então o que deve acontecer agora à medida que começar a esquentar que diminui essa chuva os bichos devem explodir em reprodução pelo menos é a minha expectativa os meus peixes mais adultos não estão desolvando não estão tudo parados porque esse ano está oscilando muita temperatura tem um sistema que eles chamam de horas grau você precisa ter determinada temperatura durante x horas para que ele tenha maturação se não tiver esse somatório de temperatura num dado tempo ele não consegue fazer a maturação porque a liberação dos hormônios que estão envolvidos em um processo de maturação gonadal é dependente de temperatura da água é isso que eu conheço só para organizar as ideias aqui professor porque agora ou tem que esfriar ou tem que esquentar a água o primeiro que há para ser gametogênese e depois ela tem que atingir uma temperatura para ter a maturação e ter desolva o que acontece em condições normais com esse peso vem o inverno gametogênese vem a primavera temperatura sobe reprodução quando a temperatura sobe mais depois acabou a reprodução porque ultrapassou a temperatura adequada para a liberação de hormônios de maturação das gonadal então a sequência é essa quando a temperatura sobe mais logo após a primavera eles param de reproduzir o caso do N é que lá a temperatura é alta o tempo todo o que está acontecendo com ele é o contrário lá está caindo a temperatura então os peixes como vários outros organismos eles tendem a se adaptar às condições nas quais eles se encontram eu achava por exemplo que em temperaturas mais elevadas os peixes não iriam reproduzir porque eles não teriam a baixa temperatura para estimular gametogênico mas parece que eles criam eles passam para uma outra faixa percebeu? só que a resposta é muito menor porque o ciclo biológico dele é uma temperatura baixa como ponto de partida então se ele não tem isso ele se reorganiza mas não dá uma resposta tão intensa Mauro você assistiu o último vídeo do Leigh? não porque foi super legal porque além dele falar da gametogênese ele cita no vídeo outras questões que são afetadas diretamente pela temperatura então ele fala do encurtamento do corpo o corpo fica mais curto com o inverno mais severo da redução do tamanho das escamas então as escamas ficam pequenininhas quando o peixe fica em temperatura alta o tempo inteiro a escama fica grandona a escama continua crescendo durante um período inteiro então a escama é grandona quando tem a severidade do inverno a escama fica pequenininha e isso muda ela para de curtir isso muda o visual do peixe isso muda a aparência geral do peixe a escama o corpo o uen o desenvolvimento do uen muda com a temperatura tendo o rigor do inverno tem mais algum aspecto aqui que eu estou esquecendo mas acho que se não me engano são cinco coisas que ele traz e eu achei super interessante porque algumas dessas aí eu nunca tinha ouvido falar por exemplo o encurtamento do corpo e aí começa a fazer todo o sentido que assim nós nunca vamos ter aqui alguns fenótipos que dependerem de uma temperatura próxima de zero tem duas coisas nesse contexto vamos começar com a questão só da reprodução o que afeta a reprodução nos químicos são dois aspectos principais não significa que não tenha outros mas os principais é o que? temperatura que é o mais relevante e o fotoperíodo em mamífero você sabe disso que quanto quanto maior for o dia e a noite mais curta você tem maior liberação de hormônio para reprodução então isso em King está muito bem estudado eu me lembro que isso lá no início da década de 80 que eu comecei a estudar isso por outro período na realidade foi na década de 70 na segunda quinzena da década de 70 que a gente estava trabalhando com texto fotoperíodo e aí eu queria aplicar isso para King tanto é que eu pretendia fazer o meu doutorado exatamente fazendo essa correlação de temperatura e fotoperíodo eu já estava planejando naquela época construir uma câmara fria com controle de luminosidade para ter o controle de fazer a reprodução na época que eu quisesse olha que clássico doido coisa de jovem lá no passado eu queria montar um sistema desse para mim e a minha ideia era fazer meu doutorado em cima disso só que eu não consegui sair não tinha gente para me substituir na sala de aula então foi ficando 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 e para mim em parte tristeza mas ao mesmo tempo alegria me deparei com a publicação de um japonês que fez exatamente aquilo que eu pretendia fazer eu tenho esse trabalho publicado em algum lugar no passado eu posso até tentar assar isso se eu conseguir eu coloco para o grupo então ele mostra claramente esse processo de fotoperíodo e temperatura para maturação do nadal e reprodução então em reprodução isso é um aspecto muito interessante fatores externos que contribuem para isso o período de chuva diluição de metabólicos renovação de água que favorece o crescimento inclusive de zooxito a abundância de alimento e os peixes reproduzem a natureza faz a coisa perfeita nós é que atrapalhamos pela nossa falta de conhecimento então reprodutivamente falando são essas questões aí em relação ao crescimento o período de frio ele inibe cai o metabolismo e o bicho não cresce durante o período de frio e ele não crescendo nesse período o que acontece com a escama ela cria anéis tanto é que em países de clima temperado mais frio eles conseguem medir a idade do peixe pelos anéis que tem na escama o período de crescimento e o período de paralisação vamos dizer assim do crescimento da escama então aí é uma questão do metabolismo e da temperatura outra coisa que também parece afetar profundidade coluna de água isso daí os japoneses por exemplo os ranchus eles criam tudo em ambiente rasinho eu crio meus peixes em ambiente mais profundo então especificamente essa questão eu não confirmei mas por exemplo os rioquins se criado em uma coluna de água mais alta eles expressam melhor o ramo ok provavelmente a questão de pressão de coluna de água deve favorecer essa situação então na realidade está tudo aí Mário para a gente estudar e confirmar conferir ver se funciona ou não é muita informação ou muita ausência de informação conhecimento nosso para a gente chegar a uma conclusão mais definitiva é isso que eu estou fazendo alguma sugestão além de colocar um termômetro para eu colocar o saco de gelo lá dentro d'água eu sugeriria se você fizesse esse resfriamento na parte da manhã para deixar a temperatura subir à tarde e manter à noite porque você está fazendo uma correlação de temperatura e falta de período então mas por isso que eu tinha pensado em resfriar a água ali pelas 18 horas não tem que ser o contrário a temperatura tem que subir e estabilizar para ter hora grau à noite para desovar de madrugada de manhã cedo entende é o contrário se esfria de noite esquentou de dia mas se a água perdeu a temperatura à noite eles não desovam não ocorre a maturação é o tempo de maturação daqui a uns dias eu dou notícia para vocês então mas aqui se você tiver opção faz os dois que a gente pode inclusive elucidar isso até mesmo para comparar vai ser o famoso fish on the rocks pois é é essa questão é só a gente experimentando para poder saber e ter certeza não tem saída como você está na estufa e ela vai manter a temperatura ao longo da noite a minha sugestão é isso mas se tiver condições de espaço tempo paciência faz os dois que a gente vira uma contraprova uma das coisas que eu mencionei que a gente pode falar em um outro momento mas para não perder é que assim eu vejo assim vocês tem muito material muito material foi postado até antes de eu participar do grupo e eu não sei claro vocês detêm esses materiais organizados da forma de vocês mas assim e cada um está num nível diferente eu ainda estou no nível lá de aprender a treinar o olho mas eu acho que um projeto talvez aí para não sei como estão as suas ideias de projeto para o Náqua vai quem sabe aí fazer esse catálogo de alguma forma um portal alguma coisa assim e fazer tipo uma academia o Náqua onde vai ter a compilação de todos esses materiais um catálogo por assunto e que fique fácil a consulta quando ah o que que era aquele material vou lá pesquisar daí vou lá ler ah agora estou pronto para pensar em genética bom vou me debruçar isso seria interessante porque vocês tem inúmeros uma quantidade de material assim que eu não apago as conversas do grupo ali porque para não perder mas eu não consegui salvar isso em algum lugar para fazer isso e aí eu pensei que isso é uma coisa interessante para construir e aí eu usei o termo de academia o Náqua para para distribuir para para os membros ou até para um acesso público alguma coisa assim mas a gente já tentou alguns formatos e mexer com essa turma da tecnologia é foda então já teve algumas coisas que assim e a tecnologia por si só então por exemplo já teve uma época de a gente montar uma biblioteca virtual mas uma biblioteca virtual primeiro que assim maluca igual a gente tem pouco a maioria não está querendo saber muito de aprofundar muito nesses assuntos se for possível me manda até o peixe pronto já já adulto para eu não ter que mexer com esse negócio nem de reprodução nem de esperar crescer e outro dia a gente viu inclusive que já tem uns até quer dizer já pode já pode comprar o peixinho com aquário de plástico e agora já pode comprar um aplicativo do peixe para não ter nem ter que mexer com água então assim o que eu quero dizer com isso é que cada vez mais as pessoas estão querendo um nível de simplificação e acaba que a gente não tem assim quem está interessado mesmo nisso são poucas pessoas é um grupo mais seleto e o que a gente tem feito a forma mais simples então depois de já ter tentado alguns modelos a forma mais simples que a gente está fazendo hoje é o seguinte toda vez que a gente fala de um trabalho nesses vídeos aqui incluindo esse de hoje esse trabalho fica o link na descrição do vídeo então todos eles todos esses que a gente falou aí em todos eles na descrição do vídeo tem o link lá para acessar então isso está no disco virtual e está o link ali para para todo mundo acessar e o que eu estou precisando dar uma atualizada para vocês aí isso aí fica pronto aqui no meu computador eu só tenho que fazer um ctrl c ctrl v e gerar um pdf ali é mandar para todo mundo a lista dos temas todos que debatidos e em qual vídeo está porque a gente está começando a ter um volume grande de informação o que é muito bacana mas a gente precisa ter alguma forma de indexação para porque senão a gente fica acaba que vai virando um lixão né então a taxonomia aí para poder dar uma organizada mínima e foi o que a gente vem fazendo nesses vídeos aí então esse vídeo de hoje ele vai ser dividido em assunto aí sobre o trabalho que a gente falou a questão aí do gelo na água sobre o vídeo do lei sobre a questão lá do Fábio isso vai estar separado em sessões e a maneira que a gente está encontrando assim que está ficando um pouco mais fácil de ir arquivando as coisas e acho que semana passada que eu estava batendo papo com o Mauro e foi interessante mas não foi acho que foi no dia que a gente encontrou no mercado eu falei para ele ele falou para mim também eu falei com ele pô Mauro entrou em contato comigo um cara eu mandei para ele meia dúzia de vídeos que falavam dos assuntos todos que ele estava querendo acho que era sobre o Rancho e aí ele o Mauro falou pois é o outro entrou em contato comigo eu mandei para ele uma lista também de coisas para ele poder ver e isso vai facilitando um pouco para a gente também porque acaba que as coisas precisam estar de uma o volume de informação é grande porque a hora que a pessoa novata quer falar sobre King me conta tudo que você sabe sobre King em 15 minutos de forma que eu já toco a minha criação aqui que não tenho problemas mais e aí é mais difícil um pouquinho ter um pouquinho mais de assuntos um pouco mais um pouco mais de coisas a serem tratadas e aí nesse ponto eu acho que está ficando riquíssimo esse material que a gente está trabalhando porque ele não tem uma pauta fixa e pré-determinada ele está acontecendo muitas vezes é pelo que a gente está vivenciando ou pelo que é levantado ali no grupo mas o fato é que a gente vem tratando de uma diversidade grande de temas e principalmente da inter-relação e das experiências pessoais e isso acho que facilita muito para a pessoa que está cheia de dúvidas professor eu só queria fazer uma uma pergunta sobre aquele tema antes lá da parte da genética e da temperatura essa parte que eu fiquei a hora que o senhor estava falando eu fiquei pensando aqui da mesma forma que foi selecionado formato de cauda presença ou não de uem presença ou não de dorsal vejo que é e a pergunta fica será que é selecionável também essa questão da maturação dos óvulos de da em outras faixas de temperatura que não não as naturais do peixe a pergunta vem porque assim naturalmente o peixe tinha um rabo só hoje existe é variedades que tem dois rabos quatro pontas no rabo da mesma forma não é um trabalho de seleção também que cabe a gente fazer rabo é cauda rapaz nadadeira caudal nadadeira caudal rapaz perdão 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 é rocha não é pedra né tá certo é mas eu pergunto nesse sentido de seleção genética se não cabe também a seleção não cabe também a seleção dessa dessa característica que não é vamos dizer não é estética mas é uma característica que eu entendo também tem um comando genético vamos dizer assim por uma falta de uma palavra melhor tranquilo tranquilo você não tá o seu raciocínio tá correto pra você ter ideia nos idos tempos tô colocando aí 50 anos pra trás aí psicultura o que que se criava vamos lá Mário ele tá correto mas ele cortou a piada no meio né mas tudo bem calma que eu vou você deve estar aguardando ela eu vou dar o troco calma é o peixe que mais se cultivava mais patraismente como diria Dorico Paraguaçu é o que ciprinus carpe a carpa a carpa comum que é a linhagem de carpa húngara carpa espelho mas o peixe é o mesmo são variações de linhas e o que que Israel fez como tem a tem a temporada de desova que era a primavera eles começaram a selecionar aqueles peixes que desovavam mais tardiamente e criaram duas temporadas de desova uma na primavera e outra no outono por seleção genética em função da expressão funcional da reprodução é possível selecionar isso? sim está demonstrado já na carpa no ciprinus carpe e pode fazer o mesmo com os cíngues é tudo uma questão de você ir direcionando ok? é isso é também entender que na seleção assim de um cíngue de qualidade vamos dizer brasileiro e com qualidade isso tudo tem que estar pesando também tem que ser um animal adequado para o clima e eu entendo assim ele deve ter esse potencial genético também questão só de seleção né? isso é uma diversidade que precisa ser direcionada selecionada e fixada para sem dúvida sem dúvida porque eu entendo que vai acontecer mesmo sem a gente querer porque quais são os peixes que vão desovar mais? os que são mais aptos ao nosso clima né? mesmo que a gente não queira selecionar eles vão ocupar a própria natureza vai acabar direcionando a gente nesse sentido né? os que ficarem mais adaptados àquelas condições climáticas é que vão caminhar mas eu queria aproveitar para pontuar mais uma coisa né? eu estive até conversando com a Rosana porque na última reunião nossa posso Rosana tocar o barco como disse remar estou velho mas eu acho que não consigo dar umas remadas na nossa última reunião a Rosana apresentou um problema que ela teve com os peixes dela que aparentemente sem nada morreram e eu fiquei masturbando mentalmente aquele treco que eu falei pô né? e venho me deparando que de vez em quando isso acontece aqui também aqui em casa aí eu falei com ela teve um clique quando eu estava revendo o vídeo para ver se estava tudo nos conformes aquele treco todo que eu ouvi aquele final que eu já nem lembrava mais né? a memória de véia que já né? o problema de hardware já o espaço já está comprometido quando ela fez as descrições que nós fizemos as pontuações aquele treco todo me veio algo a mente que aí eu liguei para ela né? dei um toque podemos conversar assim e tal o que que acontece? lembram daquela questão do crowd infector fator de lotação o king quer dizer os peixes de um modo geral eles estão continuadamente crescendo eles têm um pico de crescimento quando são mais juvenis e depois de adultos o crescimento é mais lento mas eles continuam crescendo consequentemente você está aumentando mais lentamente mas está aumentando a biomassa dentro do canto então eu suspeitei da possibilidade de estar atingindo um patamar de lotação que comece a comprometer os peixes que estão ali e geralmente aqueles mais sensíveis que começam a capengar eles vão ficando mais paradão aparentemente não tem nada você olha uma coisa olha outra e não detecta e o bicho depois aparece morto aí eu comentei com ela para atentar para essa possibilidade que existe uma chance de poder ser isso bom eu acho que isso é interessante para complementar o vídeo anterior porque é algo que a gente acostuma com aqueles bits naquele espaço e a gente esquece que a biomassa está crescendo apesar de a gente não estar introduzindo uma espécie ok a outra coisa que eu gostaria de falar é que você comentou a questão do o ímpeto que não sei o que em função da oscilação térmica na realidade mas isso é só brincadeira não não mas é o pessoal pensa dessa forma e fala essa coisa mesmo eu estudei um período um bom tempo que eu tive um problema com o ímpeto seríssimo que me detonou uma parte da minha criação e isso me deixou desesperado porque eu quero entender essa merda mais então eu comecei a estudar esse contexto e eu vejo hoje falas relacionadas a um superípto ao ímpeto assim assado cozido enfim a biologia do ímpeto está bem determinada a não ser que tenha surgido alguma cepa nova que aí eu desconheço também não fui pesquisar na literatura mais recente algum acidente nesse sentido o ímpeto é um parasita hospedeiro dependente então se não tiver hospedeiro ele dança e ele tem um ciclo que é liberado as larvas infectantes se ele não achar peixe ele tem um tempo para chegar no hospedeiro e se fixar se não tiver peixe ele morre então se você deixar um tanque que tenha tido problema com isso se você não colocar peixe e deixar ali mais de 48 horas acabou você pode usar aquele tanque de novo você não vai ter questão dele insistar enfim e no que eu pesquisei na época que eu andei estava preocupado com isso o que eles diziam tanto é que o tratamento normalmente que é feito para esses medicamentos eles conseguem atacar o protozoário quando ele está na fase intestante ou seja quando ele sai do peixe entra no processo de multiplicação libera as larvas natantes para infectar os hospedeiros o medicamento faz efeito nessa hora o medicamento não faz efeito no ípete no peixe que ele está protegido pela estrutura epidérmica do peixe nesse sentido se os peixes estão isentos está tudo limpo lá o ípete não aparece do nada a não ser que possa às vezes ter alguma como eu falei alguma nova variante que consiga quando o peixe está com o sistema imunológico beleza funcionando ele fica alojado no peixe mas sem se estressar sem atuar como o ciclo parasitário quando cai a imunidade do peixe por essas mudanças de temperatura aí ele é vamos dizer assim reavivado e começa o ciclo e dá problema só que eu não encontrei nada nesse sentido do que eu pesquisei lá para trás ok então o ípete não aparece do nada ele não surge assim se você tem peixes lá que já estão há tempos e nunca teve nada a chance de ter ípete nele é pouquíssimo provável para dar um pico mas tem um outro problema pessoas que usam água de abastecimento de rua ou de algum córrego ou alguma coisa assim aí o contexto é outro pode ser que o tratamento da água não esteja efetivo para eliminá-lo porque a gente não sabe onde a água foi captada qual foi o período de tratamento de deposição para ela que possa estar trazendo e introduzindo ípete no seu sistema ou se um ambiente onde você coleta possa ter texto e que possa estar introduzindo ípete no seu novo contexto então é uma coisa que ainda tem muitas interrogações aí eu queria pontuar isso porque se alguém tiver alguma informação a mais seria muito interessante disponibilizar para o grupo para que a gente alguém que tenha tido alguma experiência nesse sentido que no meu caso foi a introdução de um texto que aparentemente não tinha nada e quando ele apresentou já estava lá e como diz o pequeno foi feito e eu tinha um sistema de circulação contaminou tudo foi um negócio horroroso fiquei desesperado na época já tem alguns anos por isso eu andei estudando com um pouco mais de atenção essa questão do erro então só colocando mais um ponto com relação ao meu caso que o professor me trouxe essa hipótese que eu acho que realmente ela explica tudo porque de acordo com os sintomas que o professor descreveu da situação algum dos meus peixes a grande parte ficou exatamente assim no início o peixe ficava ofegante lá no fundo então parecia que ele estava com falta de oxigênio então aquela coisa passado um tempo o peixe entrava em depressão e aí então ele morria então assim muitos deles aconteceram dessa forma e por outro lado também não havia outro sinal nenhuma coisa na pele na cauda nada que pudesse vamos supor pensar numa doença ou alguma outra coisa então eu creio que poderia explicar assim completamente o que ocorreu aqui em um mês e meio eu perdi eu tinha 14 peixes eu fiquei com 4 então assim teve dias que morreram 3 então no curto espaço de tempo teve aí uma grande número de mortes e o curioso nesse processo do que eu pude ver e vivenciar que no início pra mim eu ficava desesperado depois que desencadeia o processo com peixes ele é irreversível pelo menos foi o que aconteceu aqui depois que ele entra primeiro o peixe tem um aumento de frequência respiratória e cardíaca depois ele entra em depressão entrou em depressão não adianta que ele não retorna ele só vai definhando 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 paradão paradão e morre foi isso que eu vivenciei por isso que eu me deu aquele clique falei deixa eu dar um toque porque pode ser que seja esta possibilidade que é uma podem ter outras então inclusive o senhor até me fez lembrar agora oi no céu então deleto mas o fato é que eu lembrei teve dois peixes que eu separei logo no início do sintoma e coloquei num aquário eles duraram mais tempo mas não houve reversão eles acabaram morrendo então acho que é isso mesmo é por aí mesmo depois que desencadeia o quadro de depressão eu não consegui recuperar os dedos e vai um a um como diz vai fono vai fono infelizmente então a gente tomar cuidado com essa questão da biomassa total para determinado volume de água agora uma coisa curiosa que eu comentei também com a Rosana é o seguinte nos tanques de água verde não acontece só na água limpinha oxigenada beleza água verde acontece não não teve nenhum caso em tanques de água verde ou seja acho que o processo de metabolismo das algas devem consumir o produto que está sendo liberado do metabolismo do peixe e evita que isso aconteça excelente eu não vou acrescentar nada eu ia falar só que peixe com depressão vem a cor verde fica mais otimista vem por aí uma vez que não tem terapia ainda para a King medicação e tudo mais a cor verde deixa eles mais otimistas mas então meu comentário era só nesse sentido agora em relação ao quer dizer o meu comentário na verdade era em relação ao ICT que eu estava pensando sobre isso esses dias porque como os filhotes são gerados por extrusão manual e em troca frequente de água e depois esses peixes não são misturados eu também acho que tem vários micro-organismos que hoje estão completamente livres a partir do momento que esses peixes estão isolados desde desde a fase de ovócitos né então professor mas aí no caso essas substâncias que desencadeariam esse processo seriam metabólicos restos metabólicos que a filtragem não consegue retirar correto? exato não depê professor mestre dependendo de que filtragem estamos falando porque quando a gente está falando de filtragem biológica com os bichos vivos e tudo mais a hipótese é que esses compostos têm uma probabilidade maior deles estarem sendo decompostos e perdendo a sua efetividade que é um papel inclusive moto para o aluno eu diria que problema maior é oxigênio diluído mas não sei né o Fábio que eu já vivenciei não adianta você aumentar oxigenação não dá certo isso depois que o peixe ficou mal né mas eu acho que o que faz ele ficar mal é ir diminuindo é o que o professor falou a massa vai aumentando e a quantidade de oxigênio para cada pouco de massa fica menor até que chega num ponto crítico e ele deprime é mas aí eu observo o seguinte nos tanques de água verde à noite você não tem fotossíntese você tem uma queda de concentração de oxigênio caprichado óbvio que os peixes nesses processos podem compensar com aumento de hemácias é possível né então assim é coisa a ser estudada né é algo para ser pesquisado ver se já tem alguma coisa a mais na literatura e para ajudar a clarear essa situação tanto é que eu passei a fazer né principalmente nas bacias de filhotinhos eu pegar água verde de um e passar para outra contaminar tudo dessa tudo desvertear eu parei de ter o problema não só queria assim minha contribuição quanto ao ítio bom estando aqui no sul onde as temperaturas mudam muito e mudam de forma brusca no mesmo dia às vezes a gente tem as quatro estações eu nunca tive nenhum problema de rictio com química e mesmo em sistemas pequenos e a gente procura claro acertar pH e temperatura até para TPA de alevino mas assim tem esfriado muito à noite e durante em alguns momentos que eu vou fazer TPA não adianta a temperatura da água que está saindo da minha torneira é muito mais alto que a temperatura que está na caixa deles muitas vezes claro eu não chego a gotejar mas eu eu reduzo o máximo o fluxo e nunca tive absolutamente nenhum problema com isso nunca nunca então faz todo sentido o que o professor Mauro falou que não tem muito essa relação com a temperatura que a gente tem esse acreditar aonde é que eu já tive ítio foi com up com poicilídeo mas eu acho que isso aí está mais envolvido a que tu geralmente adicionava um peixe novo do que tu realmente ter uma mudança ser um problema da mudança de temperatura até porque normalmente tinha termostato para controlar isso coisa que com os quíngues não se tem eu queria só queria fazer um comentário seguinte eu concordo com você Marco com relação a muito achismo muito muito isso as pessoas não lê se informam direito e tal e fica muito no achismo mas tem uma coisa que a gente eu tenho certeza que vocês todos nós aqui preserva muito é a questão não vou falar nem experiência não mas é aquela observância é como fosse um outro peixe normal eu achei muito interessante hoje esse bate-papo porque o que o professor falou aí eu tenho dois tanques grandes aqui em casa que vocês conhecem um que é água verde e a outra que eu tenho um filtro UV então a água fica sempre clarinha e aonde eu tenho a água verde o sistema de filtragem dele não é muito bom eu sofro com ele demais aqui eu tenho uma bomba eu faço todo dia eu estou inventando um negócio ali porque não é aqueles filtros comprados pronto então ele não tem aquela eficiência cada dia que passa eu estou pensando em alguma coisa mas a água verde por incrível que parece os peixes ficam infinitamente melhores lá dentro do que o outro que está do lado com a água cristalina com filtro UV com espaço maior com menos densidade de peixe menos densidade de peixe lá dentro é um negócio tem muitas variáveis por trás disso aqui mas eu acho que o que é principal mesmo nisso tudo é observância e a vivência de cada um esse aquário que eu tenho eu tenho um aquário que o Mário conhece o professor também conhece o Fábio conhece já esteve aqui esse aquário que eu tenho aqui na sala é um aquário que eu coloco ali os peixes que estão em fase de crescimento e que é para eu ter uma certa para eu poder ver de perto também porque você tem peixe só dentro de caixa aí você não né poxa é legal você ver dentro de cá mas de noite você quer aqui tomar uma cerveja que eu só olho para o lado que eu já vejo o aquário e esse aquário como eu trabalho aqui direto eu cuido de três em três horas eu vou lá e ponho uma alimentação eu estou olhando o tempo todo estou vendo o que está acontecendo então ele está aqui de frente para mim eu estou observando e esse negócio da biomassa que o pessoal falou é uma coisa interessante porque eu ponho lá os peixes pequenos está tudo beleza limpo faço TPA limpo o filtro tem um filtrozinho muito bom que eu coloquei lá dentro e tal vai aquilo ali eu faço TPA né duas vezes por semana e tal e vou observando tem semanas que opa peraí essa água aqui não está muito legal os peixes começam a ficar mais parados e aí essa questão da depressão eu sinto quando eles começam a ficar mais parados você põe comida eles já não comem aquela mesma quantidade de comida que coloca você colocava eles comiam rápido aí eu bom a água não deve estar boa vou mexer na água aí você troca a água mas eles continuam alimentando pouco você vê que os peixes não estão está na hora de tirar pelo menos um ou dois lá de dentro é tirar foi o que eu fiz esse final de semana aqui eu vi que já estava ficando assim limpei tudo tirei dois três peixes que já estavam maiores com a biomassa maior já estava ocupando ou seja esse aquário é o meu limite ele está sendo no limite né então se eu pôr um peixe lá dentro eu estouro a capacidade dele essa observância né de ver o peixe parou opa tem alguma coisa errada peraí deixa eu deixa eu ver o que está acontecendo aqui né eu concordo com o Mário eu não meço pH de água aqui em casa eu não fico medindo pH eu não fico medindo oxigenação eu não meço nada a minha a minha referência é a saúde do peixe eu bato o olho no peixe o peixe está nadando legal está feliz e tal você fica observando não está beleza então está ótimo né então essa questão eu acho que ela é ela é muito importante né a gente não tem tanto tempo assim esse aqui especificamente que eu olho para o lado eu estou vendo um aquário né e nas horas que eu tenho a hora do almoço e tudo eu vou lá fora para ver mas lá não é tão preocupante porque as caixas são um pouco maiores então é o que eu quero sintetizar que eu acho que todo mundo tem isso na cabeça e vale muito é essa observância nossa é de você estar observando o peixe no dia a dia você está vendo opa está mais paradão tem uma coisa errada aqui deixa eu ver pode ser mesmo que o professor falou morre e a gente não tem nem explicação porque talvez igual o ser humano também tem um infarto e morre e pode ser agora essa diferença de 14 de 14 ele fica com 4 5 não sei alguma coisa realmente aconteceu e essa questão da depressão eu acho que eu atuo antes viu professor e eu acredito muito nisso eu atuo antes eu não espero o peixe ficar com depressão porque eu vejo que ele está ficando meio parado eu já faço uma TPA eu vejo se aqui na quadra da sala está muito cheio eu já tiro dois três já coloco lá nas caixas lá fora dou uma revigorada no ambiente para que eles possam e eles recuperam por incrível que pareça eles recuperam ou seja eu estou trabalhando muito no limite o Mário já falou 500 vezes comigo aqui e eu tirei muito peixe aqui de casa o professor quando teve aqui também falou você está trabalhando com muito peixe então cuidado com a densidade de peixe o Fábio eu vi falando isso aí também que ele tem muito espaço ela está precisando de densidade precisando de biomassa lá dentro dos tanques dele ainda mais com essa oxigenação dele agora mas o que vale muito eu acho que assim tudo isso o estudo é importante o conhecimento é importante mas o que vale muito também é essa experiência essa vivência nossa do dia a dia e eu não trato os meus quindos aqui eu trato como meus pets mesmo eu gosto muito né e eu estou assim 100% observando dando alimentação cuidando tem alimento que eles não gostam muito fica muito em cima d'água faz um cocô que fica boiando eu observo todos esses detalhes eu acho que é isso que é que faz a diferença queria conhecer mais igual o professor o Mário principalmente tem um conhecimento e é isso que me leva a estar sempre em todas as reuniões mas é a observância e a experiência né que eu comecei a criar peixe desde os 10 anos de idade que o Kim exatamente o Kim né hoje tem mais de 40 anos que eu criei então é aquele negócio você bate o olho no peixe e fala opa não tá legal deixa eu ver o que eu posso fazer troca a água né veja o ambiente se tá legal ou não e eu acho que isso conta muito sabe pra mim é esse depoimento que eu queria dar pra vocês aí eu não vou convidar o Mário nem o professor pra vir aqui porque senão eles vão dizer pra mim tirar mais da metade dos peixes não mas essa essa questão de ajustar a taxa de lotação ela tá ela tá ligada também a proximidade que a pessoa tá da operação né é o que o Sérgio tá falando ali ó ele tá com a bomba relógio mas ele tá olhando pra ela o tempo inteiro ele vai lá regula ele vai lá opa mudou a carinha dos bichos deixa eu fazer uma TPA e aí reanima reanima a turma e você também deve estar colado aí olhando o tempo inteiro né e no caso quando você tem um número maior de tanques se acabar a energia elétrica por exemplo você não tem onde colocar todo mundo você não tem plano B então por exemplo eu lembro quando o Minoro mostrou aquela cena lá que acabou a luz e ele fez um gotejamento pra fazer a aeração eu não tenho a menor condição de fazer aquilo se acabar a energia elétrica é colapso geral e como a energia elétrica acaba eu preciso manter as coisas de um jeito que sobrevivam né mas aí teve um atenuante né teve um minorinho que deu um sumiço no zairador a bateria dele pois é então nesse sentido aí que eu acho que assim por isso que faz todo sentido aí o que o Sérgio tá falando né cada um sabe a arapuca que vive né e nesse sentido é importante mesmo saber qual que é o limite que hora que o negócio dá zebra só pra complementar então é que nem né como eu nunca tinha observado isso antes né olha que eu tô com a caixa d'água já tem 11 anos né e teve épocas inclusive que ela teve mais peixes do que quando começou a dar o problema né então eu tinha eu tava com 14 peixes em mil litros então pra mim tava tranquilo entendeu só que é como o professor falou eu esqueci do lance da biomassa né que os peixes vão crescendo e vai é claro né aumentando a biomassa e só que quando começou a dar o problema foi assim foi muito de repente né começou com dois peixes e daí foi todo dia todo dia todo dia eu fiquei sem ação e vem aquele desespero porque você vê o problema acontecendo e você não acha uma explicação né então você entra como que eu vou combater uma coisa que eu não sei né o que está acontecendo tinha despertado doença porque não tinha um padrão pra doença e ficou o negócio e foi passando o tempo e os peixes morrendo até que né ficaram restaram só os quatro então realmente o processo se inicia de um modo muito abrupto mas muito mesmo primeira vez que eu passo por isso num dia estavam todos bem no dia seguinte já começou e não falou mais deixa eu contar pra vocês antes da gente terminar então nossa próxima reunião então acho que é no dia 22 então no dia 22 a gente vai tratar desse trabalho aí e eu queria convidar com vocês também pra gente poder fazer um teste o Mauro conhece o professor Paulo Faria é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Paulo ele sempre vem nas exposições aqui em Belo Horizonte e quando ele viu a gente fazendo o último julgamento de Kings aí ele convidou a gente pra poder levar o nosso processo de julgamento pra dentro da plataforma lá da UFRN depois disso eu estive com ele e ele esteve aqui em casa um dia e aí ele me mostrou ó a plataforma ela é ajustável ela trabalha com diferentes critérios é só cadastrar os critérios então eu vou passar pra ele o sistema que a gente usou a faixa de pontuação quais eram os critérios que a gente analisou a faixa de pontuação e a ideia é que com isso aí na hora que a gente terminar o julgamento a consolidação de resultados já tá pronto ali na mesma hora então eu pensei de a gente fazer um treino com isso aí no dia 22 pra depois se precisar fazer algum ajuste no mês de fevereiro e no mês de março pra gente poder ver se a gente consegue usar a plataforma porque se a gente usar inclusive e funcionar tudo legal e a gente ver que é uma boa pode ser que a gente leve até outros julgamentos pra lá também positivo e operando é e uma coisa só acrescentando uma coisa que eu acho legal também é a gente ter essa proximidade aí com com o meio acadêmico o FRN é uma universidade que vem se destacando aí na psicultura ornamental e o Paulo é que puxa essa fila aí então acho que a gente tem uma uma série de benefícios aí de ampliar o ampliar o o leque de parceiros né e fortalecer as parcerias ao mesmo tempo bom demais então gente é isso ótima semana pra todo mundo foi um bate-papo excelente e a gente vai dando continuidade lá no grupo o trabalho tá lá compartilhado pra todo mundo também beleza então gente ótima semana um abraço um ano a todos aí um ano cheio de paz e harmonia amém abraço tchau axé pra nós para o que é tchau 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 tchau